Agora a gente vem para o Brasil. Quem passar por Aparecida no interior de São Paulo, a partir de hoje, vai conferir um espaço reservado para a cultura do país. A Feira de Saberes e Sabores é um dos eventos do Congresso Nacional da Caritas Brasileira. Não é uma feira comum. Aqui é possível encontrar um pedacinho de Brasil para cada lado. Seja na decoração de Santa Catarina, nas sementes de Minas Gerais, no artesanato do Rio Grande do Sul ou nos adereços típicos do Amazonas. Pelo nome dessa mistura, dá para saber que tem coisa boa aí. A gente faz essa dupla caracterização da feira, né? Feira de Sabores e Saberes, envolvendo tanto o conhecimento como o processo produtivo que daí decorre. Essa é mais uma comemoração pelas seis décadas de fundação da Caritas Brasileira, entidade que trabalha na defesa dos direitos humanos. Os empreendedores recebem apoio da instituição para produzir os produtos e colocar em prática a chamada economia solidária. Os itens colocados à venda em Aparecida chamam a atenção. Valorizar o que a economia faz, a economia solidária faz. Valorizar esses espaços, essas culturas e conhecer e também levar, né? Para a minha cidade, Feira de Santana, Bahia, e pensar como a gente pode também, a partir das nossas experiências locais, fazer esses artesanatos também e levar para as nossas comunidades. Uma das principais ações da Caritas, nesses 60 anos de história, a economia solidária pode ser definida em três dimensões. Política, porque luta pela mudança da sociedade. Cultural, porque modifica o consumo. E econômica, por se basear na democracia e na cooperação. E nesse último aspecto, as mulheres estão cada vez mais em destaque. Pessoas que atuam nessa área, fazendo crochê, fazendo artesanato, e as pessoas com isso se sentem valorizadas. É uma fonte de renda, partilhada, colegiada, e nesse sentido coletivo. Terezinha é um desses exemplos. Alcançou a independência financeira com o trabalho de rendeira. Fui em busca de aprender essa renda, renascença, para daí ter meu dinheirinho. Então as mulheres, elas se viram que com a necessidade de ajudar, não a si, mas também a família. O evento não estaria completo sem um detalhe importante. As apresentações artísticas valorizam culturas locais e regionais. Como a palavra de ordem é diversidade, tem espaço para todo mundo. Mesmo com as culturas todas diferentes, todo mundo no final se entende. A exposição pode ser visitada até domingo, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, no Santuário Nacional. Legenda Adriana Zanotto